Programa no Trilho da Marcha. NET Marchador, o canal da marcha. Sejam bem-vindos ao programa no Trilho da Marcha. Hoje aqui nos estúdios da TVC em Belo Horizonte, Jean Franco Ferreira e Fernando Melo Viana recebem Daniela Raveta, Maria Elisa Ras e Isabela Sampaio, médicas veterinárias da Droga Vete que vão falar sobre o bem-estar do cavalo-atleta. Fique com a gente porque o programa já está no ar. Boa noite, família do Mangalarga Marchador. Hoje eu e o Fernandinho estamos até longe aqui, um do outro. Mostra aí, Tiago. Está vendo? Cercado por essas moças bonitas que trabalham aqui no ramo da veterinária. Vamos começar daqui para lá. Daniela, Maria Elisa, Isabela e Fernando Melo Viana. Vocês conhecem o Fernando Melo Viana? Gente, hoje eu estou até constrangido. Elas estão achando eu meio tenso, mas toda vez que vem essas mulheres chiques, eu fico constrangido porque a gente acaba de montar cavalo. Chega suja e vê essas mulheres cheirosas. Cheio de roupa... Maquiada. É? Maquiada, né? Maquiada. Maquiada. Eu nasci assim, né? Hoje eu pelo menos dei um tosso no cabelo, né? É, você está bem. Hoje deu um tosso, fiz a bala. Antes da nacional eu vou dar uma tosada boa. Vai, né? Vou. Então está bom. Ô gente, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o bem-estar de cavalo-atleta. Vou explicar um pouquinho o que é o trabalho delas e da Adel Gavete. Vou falar um pouco mais da Maria Elisa, que ela é mais minha conhecida, mulher do Fred, veterinário atuante, parceiros aí. Acho que é muito bom a minha relação com o Fred, né Maria Elisa? Antes de dar seu boa noite. porque a gente pode ser atuar no mesmo ramo e amigo e que um quebra o galho do outro ou se socorre lá na hora que o pau está quebrando, entendeu? E a gente é super parceiro e o Fred é de muito tempo. Então a Maria Elisa está aqui, esposa dele, manda um beijinho para ele. Dá seu boa noite. Bem-vindo, amor. Bem-vindo, amor. Bem-vindo lá no Figueira hoje. Olha o piscino, né? É, está lá no Figueira. Então vamos dando boa noite a vocês para a gente depois falar dos eventos da semana e já vim falando da Adel Gavete. Começa com você daqui do meu direito, Dani. Gente, boa noite. Me tomam dinheiro todo ano. Mentira, mentira. Eu sou da paz. Aliás, está chegando. Está chegando. Graças a Deus. Eu tenho um filho para sustentar. Então, eu sou a Daniela Raveta. Eu sou a veterinária e supervisora de vendas aqui da Adel Gavete de Belo Horizonte. Maria Elisa é proprietária. Isabela Sampaio é minha coleguinha lá que fica do meu lado me aturando. Ela que está à frente agora da linha de equinos. É um grande prazer, um prazer enorme para a gente, essa oportunidade para explicar um pouco mais dos nossos produtos, do nosso trabalho e falar que a gente realmente sempre está focada aí na saúde do cavalo e no bem-estar desses animais. Então, quem tiver pergunta, vai lá, Bânia. Então, você já deu, mandou um beijo. Ela já me apresenta. Ai, gente, um beijo. Já mandou um beijo agora para você, né? Deixa eu mandar um beijo para o meu filho, um beijo para o meu pitico, para os meus branqueles. Deixa eu mandar, né? Já deu o seu boa noite também? Vamos, então. Já deu o seu boa noite. Então, Bânia já ansioso muito para a Nacional. Todos nós, né? Todos nós. Porque trabalhamos nesse ramo. Nós estamos, vamos direcionar também um pouco das perguntas aí para os cuidados também da Nacional, que é muito interessante. Vocês também daram uma opinião de quem atua diretamente com os animais, o que as pessoas e os peões, que muitos peões, né? Que estão nos assistindo. O pessoal que está tendo curso lá no CT é profissionalizante, mas o pessoal do Sprint também está lá nos assistindo hoje. Depois vai ter um churrasquinho, eu estou indo para lá. E é muito importante a gente passar para o pessoal esses cuidados, né? O que pode ser feito num período que antecede a Nacional sem atrapalhar o bem-estar animal, né? Isso aí, né? Com certeza. Então, vamos lá. Vamos chamar os eventos da semana aí, para a gente começar. O povo já está acostumado comigo sem óculos e com óculos, porque eu não enxergo nada de perto e com óculos nada de longe. Então, vamos tirando. Vamos chamar os eventos da semana, três exposições top que encerram. Vamos lembrar que antes a gente chamar os eventos da semana. As inscrições da Nacional encerram no dia 2 de julho. E vamos correr, porque o parque só tem capacidade para 1.500 animais. 1.501 vai ficar de fora o que chegou no 1. Então, vamos correr para as inscrições, porque a partir do dia 17, uma hora dessa, nós já estamos fazendo a primeira resenha lá, Fernandinho, né? É, no dia 17. Com a nossa parceria do AgroCanal, do canal do Boi. Fechou mesmo? E da Mota. Eu não sei falar esse nome, não. Guto, lá do Guto, né? Em parceria. Já tem muita gente rindo, muita gente chorando, né? Na hora dessa. Então, no dia 17, começa o maior evento da raça Mangalara Machador e, com certeza, um dos maiores eventos da Água Pecuária Nacional, até porque eu tive muito impressionante a Nacional do Machador. Vocês estiveram lá, né? Na Nacional, não, mas eu tive na Mega Leite, na sexta-feira. Fernandinho, fui lá sexta-feira de noite, com todo o respeito aos pecuaristas, né? É, um dia, um décimo do público da Nacional. A Nacional, realmente, é um negócio de... É, evento de uma só raça na América Latina, igual... Nós somos bem andadinhos, né? Eu ando muito. Agora, evento a nível mundial, vou falar, que eu já assisti, de uma só raça, a Nacional do Machador deve estar entre os maiores eventos de uma raça só. Porque todos que eu frequento na Europa também não tem aquele volume de pessoas de uma raça só. Não, por exemplo, a Equitana, né? Sim, é, que concentra tudo. Mas, de uma raça só, eu até gostaria de saber, mas eu não conheço, não. É, porque você vê a Mega Leite, né? Todas as raças leiteiras envolvidas, o parque estava lindo, cara. Maravilhoso. Maravilhoso o parque, vocês fizeram uma estrutura no meio da pista, um negócio assim. Eu cheguei lá de noitinha ainda, e a luz valoriza, organizado, limpo. Um negócio assim, uma expulsão de primeiro mundo. Mas o público não dava, assim, comparativamente com a Nacional do Machador, muito aquém. Acho que até aquém do público de Belo Horizonte mesmo, que valia a pena até ir lá passear, que estava muito legal. E a vantagem do Machador é que não existe crise, né? Quanto mais crise, mais tem gente. Eu falo assim, não é possível. Eu falo assim, esse ano vai diminuir. Amém, né? Amém. Não tem nada. Nada. A gente agradece, não. Não terá crise. Jurei para mim mesmo esse ano, jurei de pé junto. Pô, tem esse negócio de Machador, vou pegar no máximo 50 cavalos. No máximo, no máximo. Fiz a conta hoje, quase 90. Nossa. Mas vamos lá, vamos para a frente. Vamos chamar os eventos da semana aí. Bom, o primeiro evento da semana é a Exposição Especializada de Alegre, lá na minha terra, no Espírito Santo. Vai ser no período de 27 a 30 do 6, no Parque de Exposição Geral dos Santos. E a promoção e organização é da Associação dos Criadores de Cavalos, Mangalara e Mochador do Espírito Santo. O contato lá, para quem quiser mandar cavalo, é do Marcelo Binda. O número é 27-999-4579-66. Os árbitros vão ser o Marnem José de Mesquito, no andamento. E o Marcão, Marcos Antônio Pessanha Barreto, na Morfologia. Ele alega um evento top, quem tiver a oportunidade de ir. O parque é muito legalzinho. E é o último evento que os que a gente vai falar aqui, que classificam para a nacional. Lembrando, dia 2 de julho, encerrou. Quem escreveu, escreveu. Quem não escreveu, não escreve mais. Então, vamos para o próximo. O outro é a primeira Exposição Especializada de Sapucaia. Um, uma estrutura fantástica. Já esteve lá, Nando, nesse lugar? Sapucaia é lá perto do... Perto de Teresópolis. Educador? Não, não é muito. Teresópolis? É de Teresópolis. Ah, já sei. Uma estrutura fantástica. Pé de Cachoeira de Macacu, né? Uma pista coberta, sensacional. O cara fez uma estrutura lá, assim, super bacana. Com uma arquibancada dentro dessa estrutura que é coberta. Estilo Arasapaiola. Pô, Jean, como é que está aumentando, né, esses parques, assim, com estrutura coberta, que oferecem, né, melhor condição, principalmente quando está chovendo. Exatamente. A quantidade de locais cobertos que a gente está detectando, que eu nem conhecia. Em São Paulo sempre teve muito. Mas agora já tem para todos os lugares, né, esses eventos fechados que facilitam demais a apresentação dos animais e fica um negócio atemporal, né? Que você pode ir em qualquer época, qualquer chuva. Então, eu estou impressionado da estrutura lá. E essa estrutura aí é fantástica, tem quatro pistas, um shopping, é muito bacana. Quatro pistas? Não é uma só, não? Não, coberta é uma só, coberta. Mas, assim, tem quatro pistas ao redor, é muito bacana. Tem pista de apoio. E é o que falta, né, gente, ali na Nacional, uma pista de aquecimento para os animais, né? É o que mais falta. Se a gente começar a pensar que uma raça de 1.500 animais não tem uma pista acessória para você aquecer animal, é até, para quem entende de esporte, né, é uma coisa impressionante. Cavalos que chegam no pico e tem que ficar aqui o dia parado, né? Isso é bom que dá serviço para mim e para o Fred. Vamos lá. Então, vamos continuar falando. É a associação, é a CEMERG, que é a promotora. E o César, meu amigo, César Orelha, que é o organizador do evento. O César Orelha, o contato dele é 21-98-662-4097. Ou no 99-756-0512. Vamos escrever, porque os árbitros, posso gravar para vocês, que vão ser árbitros que vão jogar nacional. O de andamento é Máxima Heredas Leite. E morfologia, Breno Correio e Castro, que, por sinal, está julgando morfologia super bem. As duas exposições que eu vi, julgamento excepcional. Então, tá lá, Marcinho e Breno. Quem quiser, última exposição do Rio de Janeiro que classifica para nacional. E é só entrar em contato com o César, meu amigo, César Orelha. O Orelha, você me mandou uma mensagem hoje, não tive condição de ler ainda. Estou com o dia enrolado, mas eu vou te responder já já, tá? Após o programa. E a 44ª Expo Montes, lá em Montes Claros, no Parque Exposição de Montes Claros, outro parque tradicionalista, né, Marcinho? Mas essa não classifica, não classifica? Classifica. Não, não, vai não, vai não, não classifica não, mas semana que vem. Ela começa agora no dia 29, mas ela vai até o dia 8 do 7. Então, a data do início do julgamento é no dia 4 do 7. Então, ela é na outra semana ainda, ela já não classifica mais para nacional do Machador, a Exposição de Montes Claros. O andamento vai ser o Bruno e a morfologia vai ser o Ribas, Roberto Alves Ribas, lá no tradicionalíssimo Parque Exposição de Montes Claros, outro parque bacana, né? Bom e gente boa, né, que é o pessoal de lá, né? Eu conheço muita gente boa de lá, inclusive eu. Então, o núcleo do lado do Norte de Minas é que está organizando e o contato é com o Jorge, lá no 38-999-625-55. Gente, eu fico brincando, mas todo mundo acha que eu sou de Montes Claros, né? Que eu vivi a minha vida inteira lá, meu pai teve fazenda, depois eu tive fazenda. Então, eu conheço todo mundo. O pessoal, gente boa, acolhedor, esse pessoal de Montes Claros, né? A Exposição lá é gostoso demais de frequentar, né? Pista também muito boa, o que ajuda demais. E é um lugar bem central, o pessoal que está no sul da Bahia, o pessoal que está aqui no centro, as estradas são boas, planas. Então, todo mundo vai, muito bom. E a cidade tem uma estrutura excelente, né? Hotelaria muito boa. Tem avião todo dia. O Rodrigo Baquia já está aqui, ó. Aparecidinha, a Exposição de Sapucaia, é Distrito de Sapucaia. É, fica na Serra do Capim, entre Teresópolis e Alen Paraíba. Beleza, meu amigo. Já deu toda a descrição. Orelha, meu amigo, tamo junto. Quem precisar procurar a orelha, é só falar que a Exposição vai ser top. Montes Claros é uma cidade ótima também. Então, vamos ajudar, porque é a última classificatória para a Nacional. Domingo, encerrou, não tem mais Exposição, é rezar. Quem classificou, classificou. Quem não classificou, 2018, está aí, à disposição. 2019, está aí à disposição, porque tem Nacional em 2019 também. Então, vamos fazer o seguinte, vamos mandar as perguntas, vamos chamar o comercial e voltar com essas meninas falando um pouco mais aqui. Valeu! No trilho da marcha, vai para o seu primeiro intervalo e daqui a pouco, voltamos com mais. Estamos apresentando... Aras Cristal PVB Aras Cristal PVB, localizado em Onça do Pitangui, Minas Gerais, é na atualidade um dos expoentes na seleção da raça manga larga marchador. Tudo passa por rigorosos critérios de qualidade. Esse cuidado em todas as fases de criação dos animais gera grandes resultados e eficiência nas pistas. Desde a montagem da base do criatório, com a escolha da centenária linhagem Favacho e grandes doadoras e garanhões de genética consagrada, há cruzamentos direcionados, consagrando vários campeões nacionais com o sufixo Cristal PVB. Eficiência na criação é o que destaca o Aras Cristal PVB como um dos melhores criadores e expositores do ranking nacional. Aras Cristal PVB, na vanguarda da raça manga larga marchador. Olá pessoal, meu nome é André Pinheiro, eu sou da terceira geração da minha família que trabalha com cavalos. Sempre trabalhei com doma, treinamento e apresentação de animais em competição. Já tenho campeonatos nacionais em animais montados e puxados e agora eu estou trabalhando com cursos e consultorias, qualificando mão de obras, sempre priorizando pelo bem-estar animal. Este curso que eu preparei para vocês é sobre técnicas de cabricheamento em potros ao pé. Esse projeto de cursos é para você, treinador de potros, você que comprou um animal agora, ou simplesmente um usuário que quer você mesmo iniciar o cabricheamento do seu animal. Cursos Net Marchador. Transmitimos conhecimento. Está no ar o primeiro leilão online Net Marchador. Não percam a oportunidade de levar o que há de melhor na genética do manga larga marchador para o seu Aras. Preço e qualidade em um só leilão. Acesse nosso site e confira. A Equine Basic, representante nacional dos laboratórios do Pra Nutrição, foi criada com o objetivo de atender a demanda crescente de suplementação e nutrição equina no mercado brasileiro, sempre pensando na saúde e bem-estar dos animais. Abrovete. É um potente cicatrizante que age em todos os tipos de feridas. Excelente para rachaduras de quartelas, pós-cirúrgico, acidentes. É altamente eficaz para abroenemose, patologia que acomete os equinos. Bastante complicada para se tratar. Voltamos a apresentar... No trilho da marcha já está de volta. Vamos continuar acompanhando o bate-papo de hoje? Vamos lá? Vamos sim. Então vamos continuar o bate-papo. Começar, né? Quem vai explicar o que é o trabalho da drogavete? Pode ir. Pode assumir aí. Eu vou assumir então essa responsabilidade. Primeiramente agradecer, né? Para nós é muito gratificante estar aqui, falando de algo que a gente ama tanto, que é o cavalo e é a drogavete, né? É cuidar e ter esse amor animal pela vida, que é a nossa grande característica. A drogavete, só para vocês entenderem um pouquinho mais, assim, do nosso trabalho, é a maior rede de farmácia de manipulação veterinária. Nós somos líderes no nosso segmento e estamos no mercado há 14 anos. Então, você vê, é muito tempo já nesse ramo e sempre inovando, sempre trazendo coisas diferentes, ativos diferentes. Então é uma busca constante mesmo pela excelência, por trabalhar com matéria-prima de excelência e produto, né? Top. Nós atuamos aí muito forte no segmento do cavalo, até por eu ser, né, do ramo do cavalo, a Daniela, a Isabela agora com a gente. Então, é uma área que a gente atua com muito amor e muita dedicação mesmo, explorando tudo que a gente pode, né, em prol dessa saúde animal. Beleza, Maria Elisa, mas deixa eu te explicar. Como que funciona? Vocês têm produtos já previamente manipulados? Eu, gente, eu sou cliente do Nogavete, eu faço perguntas. Eu também. Esse dia um cara me mandou assim, ô, Jean, você parece um babaca naquele programa, você faz aquela pergunta idiota. Aí eu falei assim, é, eu sou babaca, continuo sendo, mas de qualquer maneira, eu faço as perguntas que eu acho que as pessoas têm dúvidas. Não, e nós temos que fazer um papel também, porque tem pessoas que não são do ramo. São só do ramo, exatamente. Então, assim, como que é isso? Vocês têm lá, por exemplo, estou com um cavalo, vou falar um que eu uso, valeriana com cavacate. Estou com um cavalo extremamente, meio temperamento, meio passado, quero dar uma acalmada, nacional tem doping. Vocês têm uma indicação? Sim. Ou tem que ligar lá e falar assim, ô, eu quero fazer lá igual do Fred, igual do Jean, e tal, e perere. E não cai meu telefone, não. Não estraga, não. O pessoal te liga, liga para vocês, pedindo assim, eu quero um medicamento para fazer isso e isso no cavalo, ou já fala assim, eu quero o medicamento tal. Como é que funciona? Tem de tudo, né? Na verdade, assim, só responder a primeira pergunta. A drogavete, só para ficar bem claro, tudo que tem na linha comercial, a gente manipula. Quase tudo que você encontra, gel de massagem, polivitamínico, eletrolítico, tudo, é. Vermífugo. Vermífugo, é. Tudo anti-inflamatório, antibiótico, a gama de produtos é imensa. Então, fitoterápicos. Então, quase tudo que tem na área comercial, a gente manipula. Entendeu? Esse é o trabalho da drogavete. E qual que é a grande vantagem da manipulação? Você faz de acordo com o peso do animal, você trabalha bem ali, você não vai ter perda de medicamento e tal, desperdício. Você faz a forma farmacêutica que eles gostam. Por exemplo, a gente faz muita coisa para equínesis em pastoral, xarope e biscoito. A baladora é muito fácil, né? Para medicar. Então, você trabalha com uma forma farmacêutica ideal para cada animal. Então, você faz a flavorização do medicamento, coloca o sabor que eles mais gostam. Então, para equínesis, cenoura, maçã, mel, baunilha. Tudo para facilitar. Então, tudo para facilitar. A gente vai colocar uns vídeos que você vai ver que torna o momento prazeroso na hora de medicar. Eu, por exemplo, não sou veterinário, mas, por exemplo, é possível você ter... Às vezes você tem que comprar um medicamento e outro medicamento. Quando você vai juntar esse medicamento para manipular, você pode juntar eles ou tem que ver se tem alguma incompatibilidade? Não, aí entra o papel da farmacêutica. Muitas coisas a gente já sabe, porque é rotineiro. Mas, às vezes, chega... Esse é o quê da manipulação. O veterinário mesmo, Diego Inus, adora fazer isso. Aí eu quero o meu gel de massagem. Aí ele quer pegar os dois que ele mais gosta e ver se ele consegue unir e fazer um potente. Ou então ele pega o que ele mais gosta e aumenta a concentração dos ativos para ficar um pouquinho mais forte. E aí entra... Quando entra a associação, a minha farmacêutica olha se pode associar, se tem alguma incompatibilidade. E muitas vezes nós indicamos a associação porque um ativo potencializa outro. Então isso é muito legal na manipulação. Olha, doutor, coloca isso com isso que vai potencializar o efeito de tal medicamento. Então isso é muito legal também. A farmacêutica das dicas, a Dânia, a Isabela, eu e todo mundo entra nesse trabalho. E aí é isso que vocês falaram. Eles procuram a gente tanto assim com essa dúvida ah, vocês fazem isso? Porque muita gente não sabe a gama de produto imenso que tem na Drogavete. Então esse é o papel hoje até da Isabela de estar em contato com os proprietários, os gerentes, os peões, que são o grande canal de transmitir tudo que a gente tem para passar e levar essa inovação para eles. Porque hoje a gente veio para somar, né? Eu estou fazendo perguntas, mas é as perguntas que eu já sei que os peões vão fazer para vocês. No caso de qualquer um produto que vocês fabricam numa véspera internacional, vocês têm a pessoa para falar se for sair no dólar até quando que pode parar o medicamento. É o cara. A pessoa é só o cara. Ela é o cara. Para absorver. Porque todo mundo fica morrendo de medo, né? Eu posso dar esse produto até que dia, né? Até quando? Então essas informações conseguem todas via a... Sim, sim. Todos via a Dani Raveta. Via a Dani Raveta. É uma equipe, né? Que a gente tem por trás, assim. Todo mundo ajudando. E o mais legal, assim, de época de nacional é exatamente isso. A gente tem muitos, muitos produtos que são doping free que podem ajudar na dor, na inflamação, para concentrar, para acalmar, para melhorar a questão... No dia, sem problema. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Tá certo. E os que saem no doping, que sempre tem... A gente fica muito com medo, né? Dessa data certinha que pode parar para não acontecer o que todos nós não queremos, né? Então essa data toda a gente é bem administrada lá. Sim, sim. O nosso trabalho, assim, lógico, né? Tem essa questão de comercialização de medicamento, mas é muito uma consultoria, né? Muitos veterinários chegam com a gente... Chega na gente com um problema e realmente a gente encontra a solução. Tem solução. A gente desenvolve produto para isso. E eu gosto de falar muito isso. É muito personalizado, sabe? Para pequenos, a gente até usa o termo petcionalizado. Por quê? Aí eu estou com um cavalo assim, assim, assim. Qual que é o melhor suplemento? Não tem o melhor suplemento. O melhor suplemento é o que o seu cavalo precisa. Individual, né? Individual. Aí que entra a questão do veterinário que está atendendo aquele cavalo, do peão que conhece, sabe o que ele está pedindo, o que ele está mostrando e aí o papel da droga vete. Então a gente sempre trabalha nessa tríade, né? Na verdade, somando o cavalo, assim. Então o objetivo é o que aquele cavalo precisa. O melhor para ele é o que ele precisa. É, porque na manipulação você tem essa facilidade de, por exemplo, aumentar um ativo, diminuir em outro. Por exemplo, às vezes um suplemento de musculatura, por exemplo, ele tem algo que dá muita energia. Já é um cavalo, né? Já é um cavalo que já é muito para frente. Já é um cavalo que vai ficar muito excitado. Então, o que a gente pode colocar aí que dá uma calmada, mas que tem o potencial que seria para a musculatura, por exemplo. Então isso tudo a gente consegue... Dependendo de cada indivíduo, de variação. E quem faz essa variação do indivíduo de vocês ou no caso dos veterinários que prestam assistência para o Aras? No caso de um pequeno, por exemplo. Porque nos grandes, né? Tem um Jean Franco, né? Tem um prédio. Então, a gente conta muito com a parceria com os peões, com os tratadores, com os veterinários, com certeza, principalmente. Mas assim, os meninos, às vezes, eles têm muito isso com a gente. Tem essa facilidade de ligar. Ou liga na Droga Vete, ou liga para mim, para a Dani, para a Mar. E sempre estão em contato com a gente direto. Olha, eu estou com esse, com isso, com isso. O que você acha que a gente pode estar fazendo? Então, a gente tem contato direto com eles. Certíssimo. Jean Franco. Bom, vamos... Primeira pergunta aqui, ó. Tem várias... Meu Facebook tem um problema aqui, viu, gente? Está carregando. Mas aqui, ó. No mercado restrito... O mercado é restrito, não entendi. Os produtos para gastrite, úlcena e equinos, gostaria que as doutoras falassem sobre produtos nesta área. Deixa eu só complementar a pergunta. Nós estamos tendo uma coisa que a gente nunca teve numa Galáquia Machador. Aliás, mandar um abraço para o Rafael Caniato que está assistindo e o Renatinho Mosquito. Nunca assistiu o programa, Maria Elisa está aqui hoje e está assistindo aí, não é, Mosquito? Não, brincando. Mosquito é meu chegado. Mosquito, dia 15, estamos agarrados aí, meu filho. Renatinho, que é o gerente lá do Horas Figueira, está assistindo o programa. Entendeu? É só por causa da Maria Elisa, né? Valeu, Renatinho. Entendeu? Deixa eu te contar. Nós estamos tendo muito problema hoje no Machador com o peão reclamando de falta de apetite, diminuindo a comida e quer a nossa produção e muitas vezes que ela está com a gastrite. A gente está tendo muito problema, pelo menos na minha rotina. Imagino que vocês vejam ter ele. Com certeza. Então, principalmente nessa época, porque agora nós estamos chegando no nível máximo de treinamento, né? Então, o nível máximo de treinamento também é o nível máximo de estresse. Isso é que é preciso que vocês entendam aí. Não adianta aumentar excessivamente carga de trabalho nesse momento. Não adianta quando chegar lá passar uma hora de praça e vocês fazerem três. Não leva nenhum benefício, só o estresse. Então, pode responder agora. Vamos continuar. Primeira coisa, o principal fator que vai desencadear a gastrite é realmente o estresse, né? Então, a gente tem produtos que vão diminuir esse estresse e é aquilo que eu falei, conhecer o seu animal. Se você sabe que numa viagem que quando ele muda de ambiente, quando ele é submetido a uma condição mais dura de trabalho, ele vai se estressar, você já vai trabalhar preventivamente pra cuidar disso. Se tá lá, se a gastrite já tá instalada, se é uma coisa que já é um fato, né, real, a gente tem muitos produtos. Normalmente, o pessoal fala omeprazol, 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 mas nem sempre o omeprazol é a eleição. Tem o sucralfato, tem simetidina, tem ranitidina, e aí tem que entender que estágio que tá e qual que vai ser o produto mais apropriado pra aquele animal. a gente vai fazer uma pergunta porque eu sou cheio de dúvida. O omeprazol humano e o omeprazol de cavalo, quando você manipula, fica muito mais barato? A diferença do humano, se você pegar e aumentar a dose, né, logicamente, pra um cavalo e você manipular, a diferença de preço é muito grande? Muito grande, muito grande. E tem alguns produtos, muita gente tem essa dúvida e muita gente compra às vezes medicamentos humanos pra usar em cavalo e cão e gato. Às vezes dá certo sim, mas tem muitas vezes que não dá certo porque a apresentação daquele sal, ele é diferente do que o animal pode absorver. Então a gente tem, por exemplo, doxiclina, tá, que eu vou falar assim que é bem clássico. Os animais, eles vão absorver o iclato. Pera aí, dá o quê? Doxiciclina. É um antibiótico. Um antibiótico. O doxiciclina é um antibiótico usado em cães, em cavalos e muita gente fala assim, gente, mas o humano é tão barato, por que o veterinário é tão caro? Não entende que os nossos impostos são diferentes, que tem toda uma legislação aí por trás disso, mas principalmente a apresentação do sal não é biodisponível para os animais. e isso é uma questão muito importante até não só de farmácia humana convencional, mas também a farmácia de manipulação. Muitas vezes falam assim, nossa, mas na farmácia humana fica bem mais barato, ok, faz lá, não vai funcionar. Sem tirar a apresentação do sal, a gente tem uma farmacêutica que faz conferência de ordem, tem a nossa experiência com cavalo, então manipulando a droga vete é garantido, manipulando a droga vete ele é muito diferenciado, tem todo o respaldo e vai funcionar. Então essa é a diferença. Bom, o Rodrigo Baqueiro Barroso está aqui, vocês fazem endoscopia com coleto para exames do estômago? Fazemos, não é uma rotina, normalmente cavalo você medica por sintomatologia, nem sempre posso responder, pode, 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 porque os exames de cavalo são caros, então de qualquer maneira é mais barato você medicar, por exemplo, uma gastrite por sintomatologia do que muitas vezes se é uma veterinária que tem um endoscópio para fazer um exame, etc. É caro? Quando se faz e se coleta? É caro? Muito? Não, não é muito mas é caro, é mais um custo. É o famoso diagnóstico terapêutico, né? Exatamente. Então tem muito da clínica que você trata por sintomatologia, não é isso? É uma mesma, estou falando certo? Sim, sim. Então a gente trata por sintomatologia e aí por derivação de problemas que já existem, certo? Tem uma pergunta que eu vou deixar, nós já estamos com o tempo estourado, se você está preocupado se você tem audiência, está tendo, viu? Está bom demais. É recomendável... Que bom! Então vou deixar uma pergunta para o segundo, é recomendável fazer exame de sangue para avaliar que tipo de suplemento o cavalo precisa? Então vamos para o comercial, vamos voltar com a nossa promessa da semana para a nacional, cliente do FED, inclusive, e nós vamos ir respondendo essa pergunta. E agora mais um intervalinho, não sai daí não que daqui a pouco a gente volta. estamos apresentando O curso NET Marchador, especificamente esse que estarei passando para vocês, é de grande valia para entendermos como funciona o julgamento de marcha da raça Mangalarga Marchador, através das metodologias e dos itens de importância, tanto nos animais montados, quanto nos animais puxados. Tenho certeza que será de grande importância para todos os profissionais que trabalham com a Mangalarga Marchador terem a noção de como os nossos animais são avaliados em exposições e copas de marcha oficializados pela raça. Seu Aras, sítio ou fazenda pode ficar ainda mais bonito com toque de requinte e exclusividade. Fale com a Tremineiro Design, capacidade e experiência de mais de 20 anos em móveis de fibra com estrutura de ferro e alumínio. Conforto, durabilidade e luxo, sem perder a essência e a simplicidade da vida no campo. Siga-nos também no Instagram Tremineiro Design. Acompanhe toda segunda ao vivo às 8 da noite pelo canal NET Marchador o programa No Drilo da Marcha com Jean Franco Ferreira e Fernando Melo Viana. Os principais eventos, notícias, sorteio de brindes e sempre um convidado especial para debater os assuntos mais relevantes relacionados ao cavalo de marcha. Sempre com a sua participação pelas nossas redes sociais. Reprise aos domingos às 8 da manhã pelos canais 6 da NET e 13 da Ui TV. A Equine Basic, representante nacional dos laboratórios do Pra Nutrição, foi criada com o objetivo de atender a demanda crescente de suplementação e nutrição equina no mercado brasileiro, sempre pensando na saúde e bem-estar dos animais. Recuper-NO é um modificador orgânico que apresenta em sua formulação aminoácidos, vitaminas e minerais, além de ser o único com probióticos que melhoram a absorção, reposição de todos os nutrientes necessários para um bom funcionamento do organismo. Encontre tudo o que você precisa na Celaria RM. Produtos de excelente qualidade para cavalo e cavaleiro, com entrega em todo o Brasil. Compre pelo site e receba seu pedido em casa com conforto e comodidade. Qualidade e procedência tem nome? Celaria RM 3199875284 Voltamos a apresentar No trilho da marcha já está de volta e agora a gente continua acompanhando esse super bate-papo sobre o bem-estar do cavalo-atleta. Bom, antes da gente responder a pergunta vamos chamar o cavalo aí da promessa da semana para a nacional uma das promessas está participando do nosso leilãozinho do netmachador.com.br a gente vem pedindo aqui tivemos uma resposta expressiva semana passada já estamos com praticamente três lotes vendidos aí vamos nos ajudar www.attagranegocio.com.br tem lá uma lista de garanhões de embriões de potes de muito boa qualidade para ajudar para que a gente mantenha o programa porque está duro de manter viu gente então vamos nos ajudar aí a manter o programa que eu acho que é bacana para todo mundo e além dos cursos www.netmachador.com.br clica lá em cursos para a gente poder continuar com esse programa toda segunda-feira aqui que vem mais novidade por aí então vamos chamar aí o Cavalo da Semana o destaque desta semana dos machos para a Nacional 2018 é Beirute do Porto Palmeira um filho de trapiche do Porto Palmeira em raquete do Porto Palmeira este belo garanhão encanta em todas as pistas por onde passa com mais de 40 títulos na raça podemos destacar em 2017 os de reservado campeão nacional cavalo adulto de marcha e campeão cavalo adulto de marcha no CBM em Caxambu muita marcha e beleza em um só animal Beirute do Porto Palmeira uma das grandes apostas para a Nacional 2018 Bom, o Beirute tem uma cobertura lá no leilão da gente o Beirute foi reservado campeão nacional ano passado de marcha e categoria foi campeão do brasileiro é do Rubio Neta cliente do Fed lá de de Brasilia está chegando aí o Beirute é um cavalo excepcional filho do Teapiche que foi o grande campeão nacional da raça com a raquete do Porto Palmeira que foi um embrião que eu falei para o seu João comprar que é filho do Nobre de Santa Lúcia na Borbolê de Azulito e a raquete e o Teapiche é esteato dominado na princesa que é Fá com Cabuçu do São Moreno quer dizer vários campeões nacionais é um cavalo que estou sabendo tem dando uma produção extraordinária e vai vir forte para a Nacional quem quiser uma cobertura tem lá no leilão do Neto Machador beleza? do primo né o pai do Rubio é primo do meu pai então eu gosto muito daquela família família extremamente educada e agora acertaram muito no manejo né eles estavam penando esses anos todos com manejo e agora com o Fabrício lá deu um upgrade violento eles estão ganhando muito merecem também investiram muito na base e esse cavalo é muito machador um cavalo muito dissociado temperamento bom está de parabéns os criadores e quem quer um cavalo machado com sangue né de marcha também tanto na mãe como no pai esse cavalo a gente indica qualquer um indica né e é um cavalo que vem imbatível né Jean nos últimos dois anos ele tem ganhado sempre e com certeza vai estar aí a nacional brilhando vai vir fortíssimo na nacional com certeza então vamos voltar lá o exame de sangue pergunta do nosso amigo AP Paulo Magalhães no voo lá da Bahia também deve estar preparado para a nacional está com dois animais bons é recomendável fazer o exame de sangue para avaliar que tipo de suplemento o cavalo precisa ela se responde para a gente responda então é claro que sempre os exames laboratoriais eles sempre ajudam muito né claro mas eu acho que um exame clínico bem feito e eu acho que o conhecimento também entupiando o tratador que está sempre ali com o cavalo dia a dia eu acho que já é o suficiente também para para estar fazendo aí essa suplementação o que acontece é complementando assim na prática o pessoal o hemograma por exemplo que é um exame muito simples que já dá para detectar vários problemas que nos pegam de surpresa em véspera de nacional eles são feitos no caso do pessoal do nordeste lá o cavalo aclimatado lá sabe então eles fazem assim no mês de abril e fazem uma suplementação que já ajuda muito se precisar né principalmente essa parte das hemácias mas o que acontece que eu vejo lá no CTR o cavalo de lá quando chega aqui se pegar uma estação muito fria a gente vê entendeu a adaptação deles é problemática sabe eu fico com dó desse cavalo que chegam já direto no parque da gameleira então quando chega às vezes a gente faz o hemograma com a diferença de 15 dias dá uma diferença enorme com certeza esse transporte por exemplo de Recife para cá faz para você ver um hemograma lá no nordeste transporta chega aqui nessa friagem faz depois para você ver o cavalo é muito sensível a esse tipo de coisa muda aqui em Belo Horizonte o CTE em Belo Horizonte tem a diferença de altitude significativa Belo Horizonte está quase se eu não me engano 900 metros de altitude mas o cavalo ele é sensível demais a esses transportes você sabia que quando o Jockey Club era ativo aqui tinha muito treinador do Rio de Janeiro de cavalo por sangue inglês que trazia os cavalos por Jockey trabalhava aqui e descia na antivéspera da corrida para ganhar com altitude com o longo do tempo você sabe que nós temos fama de aqui ter muito mais carrapado que lá no nordeste exatamente eles falam eles dizem que aqui tem muito mais carrapado que lá então eu não sei se é por causa disso não eu acredito que é muita a mudança de temperatura de clima de estresse da viagem e aí a gente já pode entrar com imunomoduladores imunostimulantes o certo é prevenir então se você tem um cavalo top você já tem que ver prevenir dando os medicamentos agora o pessoal está lá naquele calor sabe que aqui é uma época fria então já começa com imunostimulante vitamina C geralmente muitos aros já fazem esse pedido com a gente pelo menos 3 meses e sabe o que acontece gente a gente sente a gente que é cavaleiro sente o cavalo isso é piorando a gente sente o final do trabalho sente não é só no pelo não o cavalo fala para a gente até no jeito que comporta na célula só que quando ele fala na linguagem equesta ele já está com 15 20 dias atrás subclínico entendeu então o problema todos os filhos falam mas a gente sente mas quando a gente sente ele já está ruim lá atrás então para ele recuperar depois que a gente sente as vezes já está muito em cima da nacional não dá tempo e fica muito mais caro trabalhar com a prevenção sempre é melhor sempre melhor a gente sempre bate nessa tecla eu faço um trabalho muito assim como eu estou muito em contato com o pessoal então eu sempre gosto de falar um tempo antes para a hora não vamos deixar para cima da hora vamos entrar com uma gama de produtos igual a Maria Elisa falou a gente tem N coisas que dá para a gente entrar aí na prevenção para preparar melhor chega muito mais preparado o Gê está aqui falando Gê é franco boa noite eu uso o DLGV de Indaiatuba recomendo são muito bons e responsáveis eu uso a de Belo Horizonte são muito bons e responsáveis o DLGV de uma franquia é uma rede franquia é a maior rede são mais de 40 unidades no Brasil certo então você é da franquia de BH eu sou uma franquiada de Belo Horizonte de BH então tá bom quem quiser usar de Belo Horizonte eu uso você usa de qual eu uso india sempre eu uso drogavete eu tenho também quem precisar eu tenho uma unidade de drogavete em Recife já tem vai fazer dois anos então a gente atua bastante lá também agora as meninas estão auxiliando nos áreas de Recife quem precisar que for de lá de Pernambuco pode contactar agora mesmo o nosso né Diana o Roberto Corceiro me ligou hoje está chegando na quarta-feira tem uma turma grande em Recife são oito animais exatamente então nós vamos precisar porque se os animais chegarem 15 dias antes da Nacional e eu sentir que o negócio está ruim nós vamos ter que entrar mais pesado né porque o certo é prevenir lá agora já estão fazendo coisa errada hoje eu já vi trazendo ração para mudar aqui entendeu aí eu falei vou mudar está trazendo a ração já para me adaptar com a outra minha já é uma coisa ruim né nós não vamos parar de perder essa esperança por causa disso não mas não já não é certo né ele já traz a ração para dois dias só de sobra para esses dois sacos em cada animal para me adaptar com a ração nossa mas nós estamos 15 dias da Nacional 15 dias mas vamos lá a lisina atrasa o crescimento tinha conselho de agar não entendi Matheus qual o tratamento que é feito para o crescimento acho que é isso que ele quer perguntar lisina faz vocês usam GH como é que é isso então na drogavete a gente trabalha com a lisina a gente não tem ainda disponível GH e dependendo da idade do potro ela é mais do que suficiente também da potência genética daquele potro normalmente não precisa entrar com hormônio não deixa eu falar um pouquinho de hormônio porque GH os hormônios que usa para crescimento que eu conheço é GH tem outros? não tem você pode usar que dá um fixe de crescimento fecha a epífise e traz um milhão de problemas entendeu? o GH não existe pelo menos tenho estudado pouco viu gente mas se souber de alguma coisa vocês não fazem tem que estar mais autorizado não existe nenhum trabalho que comprove realmente que se você usar o GH ou a somatiotopina humano vai haver um crescimento só que chegou uma hora na clínica que você mata ou morre é um duelo então chegou uma hora que você não tem muito mais coisa para fazer para trazer um pico de crescimento por exemplo eu uso GH rotineiramente nos meus cavalos que trabalham para nacional porque se ele não ajudar no crescimento ele ajuda a musculatura principalmente na recuperação dessa musculatura então se eu vejo que um cavalo não está respondendo mais a minha suplementação ou a minha ou que eu estou fazendo a minha medicação ou o aumento de ração que eu dei eu uso o GH para recuperar ele para evitar que ele faça um overtraining então isso eu uso na minha rotina diária diária não né mas eu faço assim maio mais ou menos porque nos meus cavalos favoritos para nacional dois picos de performance neles um em maio e o outro chegando na nacional pelo menos dentro né quando dá tudo certo então depois de maio normalmente eu faço o GH cuidado tem muito produto falsificado no mercado muita gente vendendo gato por levo muita gente você vê um GH barato você esquece joga fora porque não pode ser barato se ele é caríssimo no humano se ele é caríssimo vai ser barato para cavalo inventaram um diferente cuidado não só um GH né eu acho que toda vez que a gente tem uma diferença muito grande de valor de medicamento tem que dar um clique e ver a procedência doutor Fede Mesquita mandando um abraço para mim e você viu Fernandinho não mandou para ninguém mais não programa de excelência abraço a todos abraço a todos aí então tá bom Fred valeu você ia apanhar entendeu o pessoal me perguntou sempre me perguntam os veterinários que eu tenho mais confiança o Fred é um deles com certeza já trabalhei muito com ele em várias áreas e comecei com o Espigão que é meu padre de casamento e muitos começaram mas de lá para cá eu conheci grandes veterinários cada vez mais capazes Ramon também excelente Fred agora tem uma turma mais elitizada no Machador que dá mais resultado tem outros mais aprendendo mas hoje graças a Deus a gente tem uma muito mais oferta que na minha época quando eu comecei eu competia só de Espigão foi ele foi ele então o que acontece na época que eu competia hoje não hoje nós temos um grupo de veterinários excelentes e bem experimentados agora na Nacional é a hora de você você também olhar esse tipo de coisa porque a gente erra nessa parte de escolha de veterinário e às vezes dá problema então a gente não pode trocar na hora H um veterinário experiente para um que está aprendendo isso aí é muito risco você tem que testar isso muitas pessoas me perguntaram isso aqui é lá em janeiro agora chegar aí na Nacional ver se está dando resultado porque na Nacional se for contratar igual a gente está querendo agora contratar na Véspera para acompanhar o cavalo na Nacional não dá para ficar testando veterinário nem medicamento ruim até para o veterinário é, com certeza mas hoje em dia nós temos excelentes parceiros assim na área o Mangalaga aumentou bastante mesmo hoje tem mais opção tem mais opção sim a medicina veterinária e a equina deu um boom assim de 10 anos para cá com certeza é, deu mesmo cuidado cuidado abriu um bom positivo e um bom negativo a gente não me citou não mas eu estou no bloco B desse bloco entendeu se eu citar você do meu lado aqui só puxa para ele só fala do diante puxa a saca danada qual a vitamina para o potro depois da desmama até a doma responda eu posso complementar bom, mas tem que ver qual é o objetivo tem que ver se esse potro está precisando exatamente porque às vezes fica num desespero vai desmama vai sentir às vezes não às vezes o animal flui igual tem a gente uma boa nutrição exatamente uma boa nutrição quando a gente fala em cavalo atleta a gente sempre pensa assim em suplementar mas aí realmente eu preciso saber do objetivo para responder essa pergunta o Jean então o que ele quer deixa eu aqui ó vou te perguntar agora uma pergunta para você Jean Frank tem jeito de fazer um cavalo de alta performance no nível da nacional sem suplementar ele você tem algum cavalo? eu Jean Frank Cunha Ferreira nunca consegui quem quiser tem gente propondo aí tem gente da veterinária você sabe o que acontece? de equinos propondo a carga de trabalho é grande demais é grande demais entendeu? e o pobre do cavalo de três anos e meio para andar na queda nacional porque assim quando fala de cheguei no Aras esses dias eu não gosto de citar eu detesto a foto de outro profissional porque eu acho que cada um tem uma 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 um seguimento uma conduta tem coisa que não tem mas eu cheguei no Aras esses dias fui chamado aí para socorrer e tal que diz que tinha um profissional lá que diz que a prova da nacional é moleza que para várias vezes e que a prova é fácil igual as outras bom então você continua com ele que eu acho a prova da nacional dificílima acho preparar um cavalo para a nacional extremamente complicado você tem N nuances você chega com um cavalo com duas horas de trabalho para zero fica lá que dez dias tem as éguas né somente as éguas assim fica lá dez dias na cocheira sem fazer absolutamente nada dando um uma marchadinha lá de noite ou fazendo passo durante o tempo você tem que ficar atrás do cara para fazer esse passo então olha aqui com essas rações top que a gente tem e mesmo que essa ração não consegue não consegue sem suplementação sem suplementação pelo menos eu nunca consegui pode ser que alguém consiga porque acima de nós gente tem Jesus exatamente esse consegue tudo esse eu posso te garantir Jesus se pôr a mão consegue tudo e a imensa de suplementação tem para reverter uma anemia tem para articulação para ganhar massa tem muita coisa vamos comentar mais isso depois do intervalo porque isso é um assunto muito legal e a gente tem que saber porque você pegar e fazer uma avaliação do cavalo que é importante e ele está zerado em tudo nas articulações na musculatura no temperamento não tem gastrite vamos falar o que pode acontecer com o cavalo de competição Fernandinho nós estamos na Copa do Mundo a variabilidade é muito grande está todo mundo acompanhando a Copa do Mundo casco está todo mundo acompanhando a Copa do Mundo antes de encerrar já estourou o tempo ali eu acho muito eu faço uma analogia muito grande com os meus peões com o futebol porque aí é muito é muito prático do cara poder entender a seleção brasileira está ali com os melhores profissionais do mundo a fisioterapia a fisiologia da medicina esportiva brasileira é reconhecida no mundo espero que um dia a veterinária chegue lá senão o Neymar não ia vir para o Brasil para o operário exatamente com o Rodrigo Lasmar aqui no Mater Dei Zé e Zé está até assistindo o programa aqui Zé e Henrique um abraço para vocês que são os donos lá do Mater Dei são criadores de Campolino porém eu tenho convicção que o acompanhamento linear de batimento cardíaco de desenvolvimento de desgaste do Neymar no jogo contra a Suíça que ele estava sentindo dor literalmente não foi o mesmo ou não vai ser o mesmo do jogo quanto a Sérvia quarta-feira porque agora ele está sem dor se você olhar lá o que eles fizeram eu não sei mas se você olhar lá ele está sem dor o nível de dor muda tudo outra coisa o cara perguntou aqui elas ficaram muito né polidas não existe nós tivemos um 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 programa com gobezo foi uma aula aqui né de nutrição quem teve a oportunidade de assistir primeiro antes de procurar o suplemento eles procuram dar uma reação de boa qualidade dar um feno de boa qualidade dar uma nutrição de boa qualidade não tem é milagre quem faz milagre é Jesus Cristo e um bando de santos que tem aí ninguém mais o resto é trabalho mesmo que tem que ser feito então a suplementação é de acordo com o que você faz mas vamos falar um pouco depois do intervalo as várias o que pode acontecer no cavalo de competição para a gente chegar à conclusão se tem como um cavalo trabalhar sem suplementação nenhuma exatamente então vamos para o intervalo agora é hora de chamar mais um intervalo daqui a pouco a gente volta hein estamos apresentando através dos cursos NET Machador tem um desafio técnico pessoal de transformar a criação de cavalos no Brasil comparável com a melhor criação de cavalo que se tem no mundo essa ferramenta que vocês estão vendo aqui sem esse essa pecinha aqui que chama o cavaleiro não funciona qualificando mão de obras sempre priorizando pelo bem estar animal cada detalhe faz diferença portanto um campeonato é decidido por detalhe trago para vocês aqui nesse curso quais são os detalhes importantes a serem observados na criação de cavalos eu também faço parte desse projeto cursos NET Machador transmitimos conhecimento a linha Proforte Florium proporciona hidratação intensa da fibra capilar e contribui para a restauração da vitalidade e da saúde dos cabelos representa um novo conceito em ativos de origem vegetal devido a sinergia das ervas com os aminoácidos trata os fios danificados quebradiços e porosos tornando-os fortes e saudáveis e promove reposição da massa capilar com os elementos necessários a sua reestruturação está no ar o primeiro leilão online NET Machador não percam a oportunidade de levar o que há de melhor na genética do manga larga marchador para o seu Aras preço e qualidade em um só leilão acesse nosso site e confira cursos NET Saber eu sou Alexandre Gubesso e nesse curso vamos abordar o tema manejo nutricional de equinos conhecer os nutrientes e como eles se inter-relacionam entender qual a matéria-prima pode ser utilizada para formular dietas para equinos e como fornecer esse alimento além de ressaltar os riscos do uso inadequado do manejo nutricional cursos NET Saber eu também faço parte dessa ideia a Equine Basic representante nacional dos laboratórios do Pra Nutrição foi criada com o objetivo de atender a demanda crescente de suplementação e nutrição equina no mercado brasileiro sempre pensando na saúde e bem-estar dos animais são diversos produtos para atender as necessidades dos criadores Respivete é um suplemento mineral vitamínico para equinos em fase de crescimento e adultos indicado para melhorar a eficiência respiratória de forma natural composto por extratos naturais tais como extrato de alho que contém uma substância chamada alicina auxiliando em uma melhor vascularização favorecendo as trocas gasosas anis, orégano e extrato de hortelã que agem como expectorantes naturais extrato de alecrim rico em vitaminas e com propriedades contra fungos extrato de semente de uva zinco selênio e vitamina E com funções antioxidantes voltamos a apresentar está chegando agora? Esse é o programa Nutrilho da Marcha acompanhe com a gente o bate-papo de hoje Bom, fui no banheiro quase fui pego de surpresa aqui, entendeu? Mas vamos lá, Nando como é que é? Gostei dessa pergunta do Nando Já respondendo uma das três perguntas que eu selecionei o que está acontecendo no meu WhatsApp? O pessoal manda muita pergunta e eu não consigo ficar no WhatsApp então eu selecionei aquelas perguntas a maioria dos grupos que tem mesmas dúvidas sobre a nacional então agora emendando o assunto do outro bloco olha as variedades de coisas que você tem que avaliar no seu cavalo que se uma delas falhar corre o risco de a gente não ter uma performance correta do animal na nacional começando pelos cascos né? Casco ruim a gente pode fazer suplementação além do casqueamento usar vários tipos de recursos inclusive de palmilha a parte física do cavalo ósseo, tendínia e articular são separadas na minha cabeça né? Então às vezes o cavalo tem uma musculatura boa mas tem a qualidade articular ruim às vezes a óssea é boa e aí varia muito em relação ao tendão em relação à articulação que dá problema a parte cardiovascular né? que às vezes o animal não tem uma capacidade respiratória muito boa você tem que suplementar então todo mundo pensa muito nessa parte assim estrutural mas esquece estamos falando do Neymar da parte psicológica na minha opinião o que o Neymar tá pior na parte psicológica porque chega no final que tá ali zero a zero ele começa a surtar então você vê que o Alemanha ficou no mesmo zero a zero e ninguém surtou eles foram lá até conseguir então nós estamos eu tô muito preocupado com o Neymar da parte psicológica que tá muito ruim e não é gente tá fora da curva ficar chorando agora no Brasil virou uma moda de ficar chorando o tempo inteiro chorando, chorando, chorando aí tem aquela música que também chora mas gente tem muita hora pra gente chorar eu choro mas no meio do campo entendeu? o que que acontece e outra coisa é muita estrelinha ficar chorando lá no meio do campo porque é que ele não chora lá no vestiário agora não tem que sentar lá no meio do campo pra chorar ele tá na dúvida se ele é jogador de futebol ou é artista entendeu? ele tem que focar numa das coisas ou ele é artista ou ele é jogador de futebol porque não é possível entendeu? então eu tô preocupado com a parte psicológica e a parte psicológica dos cavalos eu preocupo demais eu falo com todo mundo gente a parte de rédea é mais fácil que a parte psicológica do cavalo rédea é uma coisa matemática se o cavalo tem resistência o problema a gente conserta mas a parte psicológica do cavalo é muito complicada e quando a dor chega o cavalo coitado ele primeiro que ele não tem um bom intérprete né? as pessoas não sabem ouvir ele quando ele tá sentindo dor e ó lenha segundo que a dor associada ao problema psicológico do cavalo é muito complicada por uma prova de alta performance do cavalo nacional desconcentra totalmente então eu queria gente que vocês dentro do possível dentro dessa explanação minha de tantas variáveis que tem o que vocês acham desses problemas que acometem nos cavalos do nacional começando dos mais simples que a pessoa deve preocupar lá que tá nos ouvindo cansados cavaleiros principalmente vamos voltar eu sempre gosto de fazer um paralelo tem que fazer mesmo ser humano cavalo e a gente quando a gente não tá bem psicologicamente não tem como a gente produzir não tem como a gente dar o máximo do nosso trabalho então com certeza essa parte psicológica ela é muito importante muito importante no cavalo o que que eu acho tem que se você já vê que o animal é um animal mais sensível é um animal mais suscetível ao estresse mas a primeira coisa que você tem que fazer não tem como conseguir uma alta performance do animal que tá desconcentrado do animal que que tá assim realmente estressado ansioso porque com certeza vai somatizar em outro sistema então a drogavete tem várias opções pra isso tem o xarope de valeriana que é muito muito famoso é um produto que não sai no doping além disso tem um outro xarope fitoterápico calmante que vai ter você pode colocar cavacapa pode colocar passiflora camomil e muita gente acha que essa valeriana e esse produto vai deixar o cavalo lerdo não não vai gente eu uso direto é o contrário o cavalo fica mais focado e a energia dele é focada sim não tem queda de performance ele fica concentrado porque todas aquelas variáveis que a gente tem que lembrar também que na natureza não é balela mas na natureza o cavalo ele é presa então ele tá sempre atento a tudo qualquer mudança de rotina que é normal vai estressar o cavalo então assim primeiro você estabelecer uma rotina ele saber o que vai acontecer qual que é o próximo passo daquele treinamento daquele tratamento daquela viagem já tranquiliza ele aí com isso você entra com o xarope de valeriana ou com o fitoterápico calmante ou com o triptofano que é o percussor da serotonina você escolhe o que vai ser melhor para aquele cavalo que aí você já vai concentrar ele sem diminuir a performance né e é verdade que o cobalto é magnésio e o cobalto na ração acalma mesmo é porque na verdade o magnésio ele vai ajudar ele ajuda sim mas ele principalmente está associado com o triptofano que a gente estava até conversando hoje mas eu dei a Isabela ele vai ajudar no metabolismo do triptofano então e o triptofano é um aminoácido que está aí né e você pode na manipulação juntar isso tudo num pacote só? pode pode sim pode estar junto sim e aí voltando né os humanos os atletas eles têm um médico eles têm um fisiologista eles têm um nutricionista então por que tratar o cavalo diferente? psicólogo né então a gente tem que considerar ele sim um atleta e ele precisa de toda essa retaguarda pra atingir sua performance então realmente não pensar só no físico a gente tem que pensar no psicológico também o Fernandinho veterinário eu sou razoável a psicóloga sou top tá? sou brutal essa época veterinária já está tudo o que tem que resolver só vai resolver aqui dentro mesmo entendeu? agora de psicólogo sou brutal perdão não sou bruto sou melhor psicólogo que veterinário muita coisa sério? muita coisa que bom bom saber é Jean bom saber nós estamos precisando dos peões mesmo nossa senhora porque eu acho que nós temos que manipular muito medicamento de calmante para peãozada que é ansiosa demais um pouquinho para o cavalo um pouquinho no bocadilho e lembrando de administrar sempre antes não adianta chegar na nacional Valeriana Valeriana é o fitoterápico o ideal é começar pelo menos aí pelo menos dois meses antes sim para ter um resultado bem satisfatório mas sabe o que eu tenho notado? sério porque eu sou muito prático né? assim com uns 15 dias já dá para dar uma notada sim dá o ideal até para ele conhecer o cavalo em casa é importante porque às vezes ele dá e vai falar o que você falou ah deixou o cavalo atrasar demais se culpar atrás não ele é bom ele começar lá em casa né? no dia de preço que a gente recomenda pelo menos um mês antes é porque o pessoal eu estou usando muito para acalmar um produto que fala que é para aumentar o apetite de humano eu não sei qual que é se essa coisa é é ciprooptadina só que tem ali da lerdeza então por quê? porque na verdade ele é um antialérgico dá um sono dá um sono danado o cavalo fica um pouco assim ele aumenta demais na verdade o aumento do apetite é um efeito colateral da ciprooptadina entendeu? ela é um antialérgico então ela vai causar essa sonolência e o efeito colateral é aumentar a gente tem outras maneiras de aumentar de aumentar o apetite cuidado com as soluções milagrosas de última hora é até para você eu sou eu sou contratado aí direto para o milagreiro até para o milagreiro para você saber o que está fazendo cuidado com as soluções milagrosas quem vem para para a nacional agora pelo amor de Deus cuidado cuidado com o teste em cima da hora cuidado com muita coisa que se faz aí tá certo? muita coisa cuidado você fazer procura um especialista liga lá para o HVET liga para a gente aqui liga para o Fred liga para o Ramon liga para quem for mas não faz a coisa procurando um milagre porque viu do lado fazendo é isso que eu não digo por exemplo a gente lá no Fernandinho agora nós vamos juntar um carpeão vamos juntar lá um bocadinho a partir de semana que vem nós vamos estar lá direto aí beleza aí está chegando lá você citou aqui que o Roberto está chegando lá do lado de Pernambuco já me deu as informações do cavalo antes de chegar os cavalos estão vindo todos para mim aí chega lá beleza estamos chegando lá tudo jóia beleza aí chega lá passa o medicamento para o Maego aí o cara fala assim mas você não passou para mim entendeu? vou usar aquilo porque você não passou para mim porque não precisa né então assim cuidado eu estou falando do que acontece na nossa rotina você sabe que na equitação eu já cheguei no ar eu passo um trabalho de equitação com um cavalo o outro faz a mesma porque eu falei mas seu cavalo não precisa disso não entendeu? você não faz isso então é aquela ansiosidade de achar que a gente está fazendo não vai resolver então e aí o que acontece não tem uma fórmula de bolo não existe isso uma fórmula de bolinho que serve para um vai servir para todos os outros calma calma que vai dar certo e é um dos pontos que a gente mais toca né meninas a gente fala muito do indivíduo a gente vai falar do cavalo desse cavalo é desse cavalo a gente deixa o próximo é o próximo né a gente não consegue fazer uma aí para todo mundo uma coisa só é isso então vão gomes eu vou te responder aqui nós tivemos uma aula de nutrição você está falando aqui de óleo de linhaça na semana passada lá com o gobezo tá certo? então eu acho que isso aqui é uma pergunta mais apropriada para o gobezo vou até ir mano é está falando aqui que é um dos melhores que existe então assim vamos aproveitar fazer a propaganda do curso do gobezo www.netmanchador.com.br tem lá três cursos do gobezo acho que semana que vem já tem os outros dois dele para a gente poder falar um pouquinho mais sobre isso agora tem uma aqui é o que vocês fazem o que vocês indicam para quem está com problema de casco para ir para o nacional bom agora rezar está um pouco em cima da hora rezar sempre é bom rezar é bom rezar ajuda a droga vai te ter um suplemento se quiser só um segundo Dani eu sou assíduo não estou falando de brincadeira não vou direto e sempre acho que rezar sempre é bom claro claro acalma o coração graças a Deus assim eu vejo que o casco o pele e a pele respondem rápido a esse suplemento dá uma resposta rápida é uma recepção rápida para atingir o seu objetivo mas incumbo sabina biotina eles costumam ser rapidamente absorvidos por organismo e a gente consegue um resultado bacana fora o produto oral que tem uma ação sistêmica tem produtos tópicos que vão ajudar bastante na qualidade desse casco e o cavalo responde bem gente pode usar que a resposta nesse caso é rápida é uma resposta mais rápida oral é oral oral pode ser pastoral pode ser o biscoito pode ser jaró o peso geralmente você sente ele recuperar mais rápido que o casco sim é eu estou falando assim recupera rápido de qualidade mas é lógico se você tiver um casco trincado a gente tem uma pomada muito legal que foi até um veterinário da Funet que trata lá dos cavalos com produção de soro teve um cavalo que assim perdeu o casco aí tem uma pomada descongestionante que passa na muralha que estimula o crescimento ele mandou mensagem pra gente semana passada e falou gente é impressionante porque o casco veio mais rápido e não veio um casco quebradiço veio um casco forte veio um casco saudável saudável é lógico que até completar tudo vai demorar porque sabe o que acontece no casco eu não sou casqueador mas não moro de fome o casco pessoal ele vai fazer um sintomatologia do casco você tem a sensibilidade do casco você tem a falta de crescimento rachadura e principalmente as vezes você tem a parte de ressecamento entendeu então simplesmente administrar biotina igual o povo tá acostumado não significa que o casco vai ficar hidratado não o pessoal não entende muito isso são várias coisas que melhoram o casco então tem casco que cresce bem ressecado tem casco que cresce mal e não tem esse problema de ressecamento que é o que dá trinca e atrapalha muito no manuseio do casco e também na longevidade do casco então o pessoal acha que é só biotina você entendeu então o casco gente é uma série de coisas que você tem que preocupar você tem o casco e sem casco nós temos uma grande probabilidade da gente falhar na nacional sem casco o cavalo de qualidade de movimento olha o que que acontece o cavalo que o juiz avalia a qualidade de movimento qualquer sensibilidade no casco e qualquer pior no casco vai piorar a qualidade de movimento verdade que casco claro é mais mole que casco escuro mentira isso é mentira viu é uma lenda viu Caliço isso é uma mentira bom na minha rotina é uma mentira se você sim tivesse um casco preto e um branco igual acontece o casco branco ia desgastar mais que o preto no movimento porque tem cavalo que tem um casco branco e um preto se você sim o casco branco ia ficar menor que o preto no trabalho do dia a dia qual suplemento dá resultado mais rápido oral ou injetável ó essa é uma dúvida bem frequente qual que é a diferença oral ou injetável tempo de absorção só isso um medicamento injetável ele não é mais potente que o oral o que acontece é que ele tá direto lá na corrente sanguínea o oral ele tem que ser absorvido pra cair na corrente sanguínea então se você quer um resultado rápido ai meu cavalo vai entrar em 10 minutos você dá uma coisa injetável agora eu sempre tive uma dúvida o injetável ele absorve mais rápido mas ele acaba mais rápido também não né depende do tempo de gestão da minha vida do produto no organismo então cada medicamento tem o tempo de gestão da minha vida toda substância eu vou saber tem uma meia vida de atuação então normalmente a via de ingestão é porque nos estudos que foram feitos achando que ele absorve mais rápido e a meia vida dele perdura mais então depende muito por isso que eu vejo muita gente fazendo comprimido pelo reto as nuances tem cada coisa eu tenho uma pergunta muito boa de duas pessoas para nós após o comentário antes de você Nando numa licença poética temos que comparar os cavalos às balarinas bonito de ver mas eles tem que aprender a conviver com a dor dá-lhe a Arnica Arnica vai lá eu tenho dor demais a gente gosta de associar muito ao MSM que é um anti-inflamatório derivado do DMCO que não cai no Dope não cai não cai não cai no Dope por enquanto ele vai dar um conforto por enquanto você fala que não tem um anti-Dope é então deixa abaixo essa dica Arnica todo cavalo atleta que vai para o nacional eu acho que tem que entrar com a Arnica porque você já vai prevenir uma dor é um medicamento que não cai no Dope não tem efeito colateral e se associar aí o MSM a gente vai ter um efeito cinético e tem vários produtos alemães que são a base de Arnica e que eles vieram aqui aprender a sintetizar e usam em gente também a Arnica mesmo a gente tem injetável e oral eu só falando um pouco do bem-estar que é até o tema desse programa porque usar injetável se a gente tem oral se não precisa de uma resposta assim imediato oral acho que é mais fácil administrar mais fácil que a bala aceitar diminuir o estresse diminuir o estresse eu vou falar disso aqui porque senão ninguém vai pensar não, mas deixa eu só colocar isso aqui o problema é que as pessoas o Nilo Paulino Thompson o problema é que as pessoas entendem todos esses procedimentos apenas para um campeonato de nível nacional onde se tem cobranças a níveis de Dope pois em eventos sem ser nacionais coitados dos animais o que entra nas veias deles para se ter explosão e desempenho reticente quer dizer fazem muito o Nilo o ideal é que se veste esse anti-dope em todas as competições de manor e mochador por exemplo eu vou deixar aqui claro que eu sou o primeiro nem fala que eu sou uma odopeia de cavalo vocês convivem comigo no dia a dia sabe do contrário porém a gente tem um custo disso um custo muito relativo o que a gente tem que criar e esses programas aqui são para isso é uma consciência em todo mundo que vive do cavalo porque a gente precisa dele todos nós que estamos aqui vivemos do cavalo então a gente precisa criar uma consciência em quem usa ele beleza? acho que isso que é o mais importante então vamos para o intervalo a dona Carol chegou aqui está aqui firme e forte vamos chamar o intervalo aí e tem mais intervalo mas já sabe né daqui a pouquinho a gente volta estamos apresentando Cursos Online Net Marchador está lançando mais um curso para você desta vez é com Fernando Melo Viana com o curso Embocaduras que irá mostrar os diferentes tipos de embocaduras suas funções e o tipo mais correto para cada exercício entre já no nosso site www.netmarchador.com.br ou adquira pelo telefone 3121273971 Aras Cristal PVB localizado em Onça do Pitangui em Minas Gerais é na atualidade um dos expoentes na seleção da raça manga larga marchador tudo passa por rigorosos critérios de qualidade Esse cuidado em todas as fases de criação dos animais gera grandes resultados e eficiência nas pistas desde a montagem da base do criatório com a escolha da centenária linhagem Favacho e grandes doadoras e garanhões de genética consagrada a cruzamentos direcionados consagrando vários campeões nacionais com o sufixo Cristal PVB Eficiência na criação é o que destaca o Aras Cristal PVB como um dos melhores criadores e expositores do ranking nacional Aras Cristal PVB na vanguarda da raça manga larga marchador Encontre tudo o que você precisa na Celaria RM Produtos de excelente qualidade para cavalo e cavaleiro com entrega em todo o Brasil Compre pelo site e receba seu pedido em casa com conforto e comodidade Qualidade e procedência tem nome Celaria RM 3199875284 Curso Metodologia de Julgamento da raça manga larga marchador com o árbitro da ABCCMM Roberto Ribas que vai abordar de forma simples e didática a metodologia de julgamento e suas etapas de acordo com o padrão da raça Entre no site www.netmarchador.com.br e clique na aba cursos Adquira já o seu de forma rápida e segura Voltamos a apresentar E voltamos com o programa no trilho da marcha aqui nos estúdios da TVC em Belo Horizonte Acompanhe Bom, vamos chamar logo voltando antes que o programa já está no último blog a gente tinha pedido a conta eu achei que estava no terceiro sem brincadeira Mas vamos chamar então a promessa para a Nacional das Éguas aí Renatinho você está me devendo uma viu? Chama aí Um dos destaques das fêmeas para a Nacional 2018 é Isaura da Figueira Filha de Garibaldi do expoente na meia lua Mug esta exuberante égua possui mais de 40 títulos nas pistas de todo o Brasil Isaura foi campeã égua graduada de marcha no 31º CBM de Caxambu em 2017 e em 2018 já se consagrou campeã das campeãs de marcha nas exposições especializadas do cavalo Mangalarga Marchador de Nova Veneza e do Aras Rafaela Sem dúvida a Isaura da Figueira é uma das grandes apostas para a Nacional 2018 Bom, a Isaura é uma erva fenomenal Filha do Garibaldi do expoente que é trilho da Zizica na Delícia Mococquense o trilho aliás que nós vamos lançar aí tudo certo já começamos já a fazer a parte de pesquisa trilho a saga vem aí Oba, então posso pôr o meu cavalo que tá fenômeno viu, Jean Franco você vê meu cavalo bruto andando é bom que eu vou encaixar nesse programa que ele é trilho do trilho e é filho da meia lua Mug que é tigão na ressaca LJ e é um papel fenomenal é uma erva fenômeno ano passado ela teve um problema não veio na Nacional vai vir esse ano com força total meu amigo Fred meu amigo Mosquitinho estão lá acabamos de dar últimos retoques né pra Nacional então vamos às perguntas vamos às perguntas uma é uma pergunta muito simples o pessoal que tá comprando os DVDs Gustavo de Guanambi amigo se você comprar os cursos à distância ele pode ser baixado um ano não é isso Jean Franco? pode pode ser baixado durante um ano então é a pergunta quanto tempo você pode baixar durante um ano você pode baixar esses cursos então é assim até bom você tocar Fernandinho teve uma pessoa que me ligou essa semana dizendo que queria comprar todos de uma vez que não precisava ficar clicando lá de um em um é um pacote é um pacote nós vamos procurar ver como é que faz lá no Hotmart porque quem comercializa os cursos não é a gente a gente disponibiliza na plataforma do Hotmart certo e eles é que fazem o sistema de cobrança e tal descontam lá a comissão deles e nos repassam então nós vamos ver um look se a pessoa quiser comprar os cursos todos compre de uma vez mas é isso aí a pergunta é muito boa que eu selecionei são 12 pessoas que me perguntaram as dicas que a gente pode dar durante a nacional no período que antecede a nacional e também durante a nacional que lá são 15 dias naquela gameleira fria e com baia apertada e sem pista para a gente destender os cavalos da minha parte de equitação que o pessoal perguntou queria que eu botasse uma planilha de treinamento aqui no programa nós vamos ficar eu e o Jean três módulos do nosso programa ensinando uma planilha de treinamento eu não animei não agora do ponto de vista de equitação depois vocês vão falar do ponto de vista que vocês acham importante a equitação é muito ampla mas eu procuro um mês antes da nacional a trabalhar exercícios de flexibilidade então o cavalo vem treinando e ele tem uma tendência de acumular resistência ao longo desse período de treinamento hipertrofia muscular as dores vão sendo acumuladas e o cavalo tende às vezes a perder essa qualidade de flexibilidade o cavaleiro águia ele testa essa flexibilidade no dia a dia e combate as resistências que aparecem com exercícios de praxe tipo alongamento em reunião exercício de flexibilidade lateral que isso precisa de um curso presencial melhor nós vamos fazer um online mas eu não acredito que ele vai esgotar assunto e isso é muito importante então nesse período que antecede a nacional você tem que ficar preocupado em vez de aumentar a carga de trabalho eu divido o trabalho de treinamento duas vezes por semana em intervalo de treino e o intervalo de treino seria segmentar o tempo de trabalho de marcha principalmente por exemplo em vez de você estiver andando 40 minutos de marcha você faz 4 tiros de 10 e entre um tiro e outro de 5 minutos diferente dos outros esportes eu faço trabalhos de flexibilidade porque entre um tiro de marcha e outro de alívio naqueles às vezes 10 minutos de passo que eu faço eu faço exercícios de flexibilidade para me detectar aonde está as resistências e onde eu posso combater com exercícios corretivos isso é muito importante porque você deixa o cavalo do ponto de vista de equitação limpo sem resistência a qualidade de movimento vai melhorar muito a comodidade vai melhorar muito e como um fisioterapeuta um japonês que você tem dor o cavalo vai ter muito alívio de dor localizada então é assim é difícil eu explicar isso aqui num programa mas no ponto de vista de equitação é aliviando a carga de trabalho talvez segmentando a marcha em tiros de intervalo treino e aumentando muito o trabalho de combate à resistência através dos exercícios de flexibilidade que são inúmeros agora do ponto de vista de treinamento Jean pode dar também uma dica e do ponto de vista de suplementação e prevenção e medicamento o que vocês acham que a gente tem que preocupar nesses 20 dias antes da nacional eu acho que é um momento bem importante o que é o mais importante o que a gente mais pensa e mais somos procuradas é para pensar nas articulações então a suplementação por exemplo hoje nós temos o C2 associado com droitina e glucosamina podemos associar ainda o MSM o que é C2 o C2 o C2 assim só para o pessoal entender o C2 é 10 mil vezes melhor que com droitina e glucosamina entendeu ele é muito mais potente para que? não sair no DOP não sair no DOP toda hora eu vou te perguntar não sair no DOP o que ele vai melhorar? com droitina e glucosamina não cai no DOP não cai no DOP e você associa ele hoje em dia eu sei que é C2 tá é o C2 não, mas tem que falar C2 o C2 é muito utilizado hoje para os atletas eu não sei eu não sei o que é C2 tem no Arthrox C2 o C2 tem no Arthrox acho que não então deve ser outro princípio é e assim ele é muito é muito mais potente que com droitina e glucosamina que é o que o pessoal mais utiliza hoje em dia né então são são medicamentos inovadores para tratar a saúde das articulações para melhorar aí a cartilagem o líquido sinovial então muita gente também não é tipo um colágeno não né é um colágeno é um colágeno tá vendo que eu não sou é ele é um colágeno que ele não é não existe nenhum produto no nosso cotidiano que tenha C2 a não ser produtos manipulados né hoje em dia já tem tem um medicamento comercial tem tem um medicamento comercial pode associar sim esses todos sim você pode associar com o C2 geralmente a gente coloca com droitina e glucosamina e C2 um produto só potente para o cavalo exatamente isso é a longo prazo gente lembra que a nacional o piso é um pouquinho duro né Jean bem duro só um pouquinho acostumado com aquela peixinha macia da sua casa vai para a nacional você tem que eu gosto quando aqueles caras passam no asfalto assim nossa porque gente não estou falando de piso duro porque é onde mais prejudica as articulações entendeu porque as vezes a pessoa não sabe a areia por exemplo amortece mais né então na nacional o piso vai né ele vai compactando e a gente tem que lembrar que se o cavalo ganhar nós temos que recuperar ele para depois o campeão dos campeões né então quer dizer um produto desse tipo previne e para depois se o cavalo tiver que voltar né é isso aí trabalhando com essa mentalidade da prevenção né quanto antes usar melhor e isso é a longo prazo acabou a nacional uma coisa que ele pode pensar no animal dele né no bem estar das articulações e manter o uso depois não tem contra indicação uma coisa super barata que eu acho que vale a pena entrar assim em todo cavalo atleta é o floreto de magnésio né porque ele vai melhorar a qualidade daquele líquido sinovial então se o cavalo é atleta você já pode é um produto barato que eu acho que tinha que ser assim sabe faz parte faz parte do cavalo é o protocolo que tem que ter como a Arnica que a gente falou né e a Arnica falando da Arnica porque tem muita gente que a gente fala que sabe o que vai acontecer porra metendo palma tem tomas tantas coisas gente vocês tem que entender uma coisa o cavalo já vai competindo na nacional mesmo não é melhor ele estar aliviado entendeu porque tem muita gente que acha que a Arnica que usa em humano também é tipo assim você está prejudicando no cavalo o cavalo já vai ter que andar lá uma hora e quarenta num piso duro tá certo com pressão né alto impacto e muita frequência então tudo que a gente puder aliviar pra ele pra ele andar mais alegre é melhor já teve tudo já teve mudança de ambiente já teve a viagem então assim é porque as vezes o pessoal tem aquela concepção de que a Arnica vai mascarar uma coisa então o animal depois que acabar na sonora ele vai ficar assim né exato eles acham assim tipo assim ele vai dar um remédio e vai tirar a dor do cavalo no sentido de bloquear ele sabe é uma coisa dessa gente é no sentido de ele já vai fazer o exercício já está programado e você aliviar o mais possível pra ele inclusive pra depois ele não ficar muito dolorido a Arnica tira pequenas dores é com certeza as grandes dores pode dar cem quilos de Arnica pode comprar um bote pode comprar um carro todo a Drogavete as Drogavete do Brasil tudo e dá as grandes dores eles podem usar o Firocoxib antes da nação não pode nação não pelo amor de Deus pelo amor de Deus se não você da nação não cai no dor e fala aquela doutora falou que não ia usar o Firocoxib tem que parar 20 dias antes inclusive a Drogavete é a única farmácia de manipulação exclusivamente veterinária com licença de importação o Firocoxib foi uma novidade que a gente trouxe que é muito utilizado no cavalo então eles podem encontrar na Drogavete também é um antiplamatório aliás eu não sabia eles não falaram não eu fui no Muralha quarta-feira e vi lá as negócinhas de Firocoxib aqui ó Isabela aqui ó entendeu Isabela Isabela não me coloque meus lençóis isso aí é do Poevecox a base do Poevecox aquele remédio para cachorro excelente que a gente tem usado é excepcional para usar principalmente para dois articulares e aí entra o custo-benefício né porque o cavalo você vai fazer uma quantidade grande então você já faz de acordo com o peso dele para dar uma vez só não tem que dar vários comprimidos a gente consegue fazer em pastoral e aí exatamente vou usar por quanto tempo tanto tempo então você economiza e aí para a musculatura muito exigida durante a nacional que vai ser muito exigida inclusive pensando em uma recuperação de um cavalo que ganha para outra prova a musculatura ficar muito tensa existe coisa para se aliviar um pouco a parte muscular para ela recuperar melhor que pode fazer existe isso ou é só o trabalho do veterinário depois mesmo com os aparelhos né não existe existe sim a gente tem hoje uma gama de relaxantes musculares o traumel por exemplo é o que? o traumel é a anica é a anica é a anica é injetável só a anica? não é na verdade sim são várias apresentações da anica mas é só a anica certo e de relaxante? indicam lá relaxante muscular que não cai no dó que não cai no dó eu também fiquei pensando porque a maioria de relaxante muscular cai no dó vou ajudar elas trabalhar com uma maneira mais top se você usar a anica com o MSN da 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 com alguma suplementação de vitamina e junto com os processos não existe um processo que vai fazer a musculatura sozinha recuperar você tem relaxantes musculares que caem no dó então vou falar o que eu faço tá? não vou falar tudo o que eu faço não é que me contrata mais né? aí não tem nem dia pra botar no programa aí ele vai ligar pra gente é então o que acontece é você faz a anica com o MSN logo em seguida a prova como eu faço eu gasto quase 200 tubindas por nacional faz ele ajuda a relaxar com uma massagem qualquer e faz um negócio que pouca gente faz aí vem a gente fazendo lá tá do pão os cavalos chama-se reidatação se vocês viram o Gomes aqui ano passado um cavalo tem que tomar de 40 a 60 litros de água por dia duvido que tem algum cavalo nacional que tome isso duvido duvido assim mas duvido mesmo dos cavalos que eu vou lá todo dia e olho porque o cara não bota 40 a 60 litros de primeiro é frio e já não bebe o que vem de Recife a água fria passou uma semana lá você bebe e vamos acrescentar a parte muito importante da equitação que é você fazer trabalho de alongamento e durante a nacional trabalhar esse cavalo a caça mil e três vezes por semana até pra percolar pro sangue começar né Jean Franco a trabalhar e o alongamento cedendo a nuca aliviando pra esse cavalo também tirar a dor localizada na coluna né que é muito importante não é só você contratar uma massagista que o protexia e também a parede de shockwave é muito importante na equitação esse sangue percolar e esse cavalo tá alongando lá no mínimo três vezes ao dia durante a nacional exatamente gente o programa já estourou só vou responder uma pergunta aqui do meu amigo Ângelo de Pedra Azul do Espírito Santo é dizendo se tem algum produto homeopático para controle de carrapado sem cavalo tem vocês tem lá não vocês não trabalham com homeopatia né muito pouco como é que chama isso do químico alopatia né é que homeopatia a gente tem uma linha pequena de homeopatia com esse produto especificamente a gente não trabalha gente tem duzentas perguntas aqui fala um pouquinho da droga velha deixa os seus contatos aí que o Tiago vai colocar o Tiago não tá entendendo isso você precisa chegar em casa mais cedo vinte e um o tempo que a gente estoura lá tá ali tá quase a plaquinha quase assim já tá na hora gente passa rápido passa muito rápido eu tinha mais duzentas perguntas pode chamar não e a gente tem uma gama de coisas para falar e realmente passa eu tô aqui não falamos disso não falamos da babesiosa não falamos é verdade mas assim tem pergunta aqui de babesiosa de babesiosa lembra de prevenir já que muitos chegam né e apresentam a babesiosa pelo estresse do transporte né cai a imunidade o frio então trabalha melhorando a imunidade desse animal antes de vir então tem todo um preparo é lembrar da gente para prevenir né antes de pensar na gente só quando o animal adoecer pensar também na gente quando ele adoecer também quando adoecer mas é lembrar da gente também para prevenir né e nós estaremos também na nacional na gamileira a gente fica lá direto precisou é só ligar a gente colocou o contato ali do celular da Isabela tem o telefone fixo e quem precisar pede para o dia também nosso celular meu e da Dani que as vezes a comunicação fica rápida e agora com o CTA mesmo né também que nós temos parceria pode me pedir o telefone que eu estou aí indicando isso aí exatamente além disso convidar todo mundo para conhecer o CTA o CTA é um super parceiro pode encontrar muita drogavete lá nós vamos precisar com certeza se vocês quiserem conhecer lá a farmácia né fica aberta a visitação com certeza os laboratórios hoje eles contam com a melhor estrutura de a lá fachada de uma inflação a avenida do contorno bota o endereço aí Thiago vai ser um prazer vê se consegue botar embaixo vai ser um prazer o veterinário se encanta muito quando vai na drogavete porque acha que é uma sala pequenininha e que tem né duas pessoas ali manipulando aquele andar de cima ali dos dois vidros são nove salas e são quase vinte pessoas lá em cima manipulando duas farmacêuticas então os veterinários principalmente quando vão conhecer ficam encantados com a organização com a limpeza com o tamanho com o controle de qualidade né o maquinário tudo que a gente usa realmente a drogavete busca excelência e qualidade em tudo que a gente presta né no atendimento e no serviço né no manipulado drogavete então o veterinário e o cliente aí que tiver a oportunidade de ir lá conhecer estaremos lá com um cafezinho um pão de queijo prontinho ó gente o Fernandinho é rico não tem problema não tem um óbvio aí tá com burna sombra agora eu só tenho uma coisa na minha vida meu nome então quem traz a gente traz aqui pessoas que são competentes e responsáveis entendeu porque a gente não pode fazer eu tenho pessoas perguntando aqui né se indicam ou não quando a gente traz as pessoas aqui é porque a gente confia naquilo que eles estão e trabalha com elas e trabalha normalmente com elas eu nunca vou trazer uma pessoa aqui convidada do meu que eu não trabalho com ele há anos e que eu tenho confiança exatamente no meio então nós nós conhecemos as pessoas do meio em quem a gente pode confiar né e dos produtos também e não dá pra gente na idade que a gente tá ficar fazendo experiência assim com gente que a gente não conhece então é muito tempo de convívio e essas pessoas que vem aqui a gente tem assim a gente assina embaixo então beleza então só pra antes da boa noite o que você quer aqui Esteve eu não sei se você não me avisa esse negócio eu tô cheio de trem aqui ó caindo com esse negócio segura aqui então nós fizemos uma parceria o NET Machador com o pessoal do deixa eu pegar aqui do Amantes do Machador que é um pessoal que tem esse bonézinho aí essa camisa não é isso aí ó Amantes do Machador tem divulgado lá pra gente aumentou pra caramba nossa venda é um bom parceiro para os seus amantes do Machador eu achei bonito esse modelo desse boné é vamos fazer um do CT com esse modelo olha que boné do CT de Machador mandamos fazer umas blusas uma jaqueta então a gente tem esse negócio aí o Nand já tá usando gostei a droga verde tá aqui com os produtos não é isso é isso mostrava um pouquinho né tem esse calendáriozinho aqui ó que a Isabela não mandou pra mim no Facebook entendeu aí é um pequeno resumindo de alguma eu achar essa mensagem eu não atendo ela só conversa com a Sara minha secretária entendeu a Sara sabe ela não tem culpa disso não entendeu então tá lá fala pros veterinários de equinos me atendam é gente recebam o whatsapp e vocês vão lá no boa noite são novidades tá vendo Jean que era uma boa ter atendido meu telefone tem uma porrada aí de coisa tem muito produto os produtos da droga verde são top não é porque elas estão aqui não a gente usa aí no nosso cotidiano pra entrar tem um site deve ter site também tem tem rede social droga verde ponto com isso aí Facebook Instagram e todos podem ficar tranquilo que a droga verde é hoje a linha super premium na manipulação veterinária sem sombra de dúvida quem pesquisar um pouquinho vai entrar no site e vai confirmar tudo que eu falei pioneira líder no segmento 14 anos de mercado mais de 40 unidades então assim a gente tá falando do medicamento né do manipulado premium hoje mesmo eles podem confiar porque é igual o comercial mesmo né tem os pequenos os médios e os grandes a droga verde tá lá em cima e anos luz à frente mesmo na manipulação veterinária em técnica farmacotécnica e breve no site lá do CTE nós vamos estar linkados com eles também eu tô pretendendo fazer o pessoal que entrar no site do CTE novo que vai ter a gente ele ter um pouco dessa parte né dos medicamentos que a gente mais usa e pra que usar não pra ficar automedicando o cavalo né mas dar uma orientação boa e introduzir essa parte boa né da suplementação e principalmente da prevenção porque nós queremos um cavalo saudável e alegre na nacional não só nacional mas durante o ano todo né então boa noite vocês devolve meus meus negócios aqui entendeu boa noite agradecer aí todo mundo pela audiência foi muito bom essa conversa e espero ficou muita coisa pra trás né acho que mais uns 20 programas a gente consegue zerar consegue zerar não mas vocês vão voltar massa entendeu agradecer nossos parceiros né os maiores áreas aí do Brasil graças a Deus são nossos clientes confiam e a gente tem um laço bem grande com os áreas e o que precisar estamos à disposição eu também agradeço demais estar aqui o cavalo é uma paixão que nos move assim nós três e nós cinco né acho que nós dois é todos nós aqui né mas eu agradeço demais em nome de toda a rede Drogavete o pessoal pode sair buscando as Drogavetes aí quem está perto da gente Belo Horizonte está aí pra atender Recife também pode ligar só Isabel te cortando o Gê está aqui me dando abraço o Gê beleza um abraço pra você na Nacional não vão estar lá todo dia você vai vir né aí você tem que participar nós vamos convidar ele lá pro nosso comentário aí Gê não vai ter jeito de fugir porque ele está só fugindo desculpa Isabel não é só eu estava falando que pode me ligar pode ficar à vontade qualquer dúvida que tiver eu vou estar todos os dias na Nacional se Deus quiser pode atender seu telefone pode atender meu telefone quando eu ligar responder minhas mensagens que é só novidade boa eu me despedir vou deixar as palavras finais pra você mas eu vou me despedir hoje com o grande desafio que eu tenho o Jean também tem através do meu site novo do CT Meloviana a gente conseguir atender o pequeno igual os grandes nós estamos falando muito dos grandes áreas mas eu acredito que um trabalho de informação a gente esses produtos tudo que nós falamos aqui às vezes tem nome difícil mas isso é de muito fácil acesso pro pequeno que quer levar dois cavalos bem preparados no Nacional então em vez de levar dez se o pequeno não dá condição vão levar dois bem preparados sadinhos, alegres então nós temos que deixar isso que nós estamos falando aqui mais acessível pro pequeno e médio criador através dos sites e esse programa é pra isso com certeza a gente atingir todo mundo não ficar só aquela coisa localizada na verdade o objetivo de formar isso aqui é de agavete favor pra ser parceiro de mochador é verdade o nosso objetivo disso aqui porque eu e o Fernandinho lidamos ao longo da vida na parte de consultoria até o Nando tem um apelo maior pra pessoas da base da pirâmide mas eu por exemplo tinha um mercado que eu até desconhecia porque eu lido com os 10% lá do pico da pirâmide é o cara que tem muito cavalo que tem os cavalos caros que vem pro Nacional que quer fazer um trabalho disso então a gente fala muitas vezes muito disso mas esquece que o Machador atingiu hoje uma gama assim hoje aqui tem uma porrada de perguntas quero fazer uma cavalgada de 2km 70km o que fazer como fazer etc e tal então a gente tem uma base dessa pirâmide que a gente está muito preocupada com ela porque sem ela não existe sustentação todas as raças que elitizaram todas foram pro buraco então nós temos que seguir o exemplo do quadrimilho do bradesco que é pulverizado e com isso fortalecer o pequeno e levar o que vocês falaram acesso fácil ao cliente pequeno porque ele vai consumir e ele vai consumir em menor quantidade mas o número de clientes pequenos é que fortalece a raça então aqui a gente está aqui para atingir você por exemplo o Caliço está aqui o Toriba que são pessoas assíduos no nosso programa mandam perguntas direto e tal estou citando os dois porque eles são hoje 8 e 1 na hora que a gente até azou um pouquinho o programa porque o Nando estava acabando de se arrumar e as meninas aqui a gente se arrumando eles já perguntaram e aí e a AP também AP todo o programa mas o AP já é já está nesse pico da pirâmide eles estão sempre aqui e o Caliço mandou aqui gente esse programa não pode acabar lança uma assinatura e tal para que a gente possa manter e é isso que mantém e motiva a gente a ficar aqui então o pessoal do HVS está aí super acessível quem não conseguir pode mandar aí para o Estevam para o Rodrigo que a gente está aqui para mim que eu passo o telefone eu não tenho a Isabela estou brincando mas eu passo o telefone dela numa boca e vocês estão de parabéns pelo trabalho pela simpatia exatamente e elas estavam preocupadas da Ibope bombou o programa está ótimo mais uma vez estouramos de novo mais uma vez o Thiago ficar bravo o seu dia não está aqui hoje não tem problema mas é por uma boa causa beleza moçada segunda-feira que vem estamos de volta a gente não definiu o convidado ainda vamos definir hoje pode voltar é as mulheres estão se propondo a voltar vai ter Ibope com certeza mas vamos estar juntos segunda-feira que vem estamos aqui de novo ó firmada a parceria nós vamos estar lá na Nacional ainda não ser a hora que depende da grade no AgroCanal no AgroCanal no Canal do Boi na NET 190 é o Canal do Boi Canal do Boi AgroCanal entendeu juntos com a Mota Echarp não sei lá como é que chama esse nome não sei falar esse nome não Guto mas a Mota junto com o Guto o Guto é um cara fantástico nos ajudou nessa nessa parceria nós vamos estar lá junto e mais uma vez pedi a vocês que entrem lá www.netmanchador.com.br clica lá no leilãozinho nos ajude os cursos estou vendo que está tendo uma recepção é assim que a gente vai manter isso aqui o programa o objetivo meu e do Fernandinho não é ganhar dinheiro com isso aqui mas que a gente a gente não tem condição de ficar mantendo como a gente está mantendo todos os meses precisa da parceria da drogavete voltar nos ajudar entendeu e tal para a gente poder eu estou igual o pedido estou igual o pastor passando a sacolinha o cara falou comigo o Guto é igual o pastor passando a sacolinha entendeu do negócio mas a gente está precisando realmente porque e agora com essa ampliação aí você vê quanto que a gente vai atingir pela net pela antena parabólica etc e tal a gente talvez mude até de patamar o nosso projeto aqui mas de qualquer maneira esse não é o objetivo o objetivo é continuar com os nossos nossos amigos aqui que estão todo dia que entram no site que metem pau na gente a gente gosta dos que metem pau também entendeu e estamos juntos estou achando que está até metendo pau pouco pouco mesmo tem que ter não vou ter que um assunto mais polêmico é exatamente tem que voltar a polêmico moçada boa noite meninas muito obrigado foi ótimo vocês estão convidadas as portas estão abertas aqui um abraço valeu um abraço o Nutrilho da Marcha de hoje chegou ao fim mas já sabe né você pode continuar com a gente pelo Facebook pelo Instagram ou pelo Youtube aproveita e entra também no nosso site confira lá os cursos disponibilizados pelo canal Net Marchador e semana que vem estamos de volta aqui diretamente dos estúdios da TVC em Belo Horizonte com mais um Nutrilho da Marcha pra você Programa Nutrilho da Marcha Net Marchador o canal da marcha e aí o Obrigado.